Os anestesistas do pronto-socorro de Cuiabá reclamam que estão sem receber salário desde novembro do ano passado. A possível concessão da rodovia Emanuel Pinheiro é alvo de críticas de movimentos sociais. Confira na reportagem os detalhes dos debates envolvendo esses dois assuntos que nortearam a sessão desta quinta no Legislativo Cuiabá. Na segunda sessão do ano da Câmara de Cuiabá, os assuntos mais discutidos entre os vereadores foram pautados pela Tribuna Livre. O presidente da cooperativa dos anestesistas de Mato Grosso usou o plenário do Legislativo para pedir providências sobre o fato dos profissionais estarem sem receber salário desde novembro de 2013. A justificativa, primeiro, é que nós estávamos sem contrato. Nós estávamos trabalhando com termos aditivos, mas esse também expirou e por força de lei não poderia ser renovado o novo termo aditivo e seria necessário um novo contrato e isso não foi feito. E também emperrou por conta do orçamento que não estava aberto, que estava previsto para o dia 20 de janeiro e só ocorreu agora no dia 2 de fevereiro. As justificativas da Secretaria Municipal foram alvo de críticas do vereador Ricardo Saad, do PSDB, que preside a Comissão de Saúde da Casa. Todo ano os hospitais padecem com isso. Chega, dezembro não recebe, aí fica janeiro, fevereiro, fechado o orçamento. O Estado é assim também. Então e a dificuldade? Quem que mantém os leitos? Chega o paciente, o doente, ele quer ser atendido. No pronto-socorro é a mesma coisa, nos outros hospitais é a mesma coisa. Então não muda nada. Isso aí é uma coisa que vem há anos. Outro assunto discutido na Tribuna Livre foi referente a possível concessão da rodovia Emanuel Pinheiro. Movimentos contra essa proposta solicitaram da Casa a realização de mais audiências públicas para promover o debate com a população. Em Chapada já foi realizada uma audiência pública, em Campo Verde também já teve essa discussão lá. E em ambos os municípios, tanto a Prefeitura, como também a Câmara dos Vereadores, como a esmagadora maioria da sociedade civil, se posicionaram contra o pedágio. Lembrando até, eu gosto de ressaltar, a audiência pública de Chapada foi feita no dia de final de novela das oito e teve mais de 200 pessoas. Então mostra o quanto que a população estava envolvida e o quanto que ela quer colocar esse não para esse projeto do governo. De acordo com o vereador Allan Kardec, do PT, a Câmara de Cuiabá está disposta a apoiar os movimentos contrários à instauração do pedágio na MT 251, que liga Cuiabá a Campo Verde. Nós vamos sim promover a audiência pública para fazer essa discussão. Tenho uma ideia de fazer uma audiência pública conjunta com a Câmara Municipal de Chapada, para que a gente possa, então, de fato, discutir essa questão da criação desse pedágio. A princípio, nós fomos contra a criação de pedágio no estado de Mato Grosso, mas sabemos que tem alguns trechos que ainda não foram duplicados, alguns trechos que faltam à pavimentação asfáltica. Aí sim, a concessionária que ganha para o consórcio, ela faz uma aplicação de investimento nesse trecho, com asfalto, com espaço reservado de acostamento. Aí sim, a gente pode pensar numa questão de pedágio por um tempo para construção e melhoria dessas estradas. O vereador Toninho de Souza, do PSD, respondeu às críticas do colega parlamentar Mário Nadaf, do PV, que questionou a composição da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, responsável, entre outras coisas, pela investigação de possíveis fraudes em licitação na gestão do ex-presidente e também social-democrata João Emanuel. O vereador Mário Nadaf, do PV, que preside a comissão que deve reformular o regimento interno da Câmara de Cuiabá, teria dito que uma outra comissão, a de ética, que tem como presidente o vereador Toninho de Souza, do PSD, foi omissa diante dos vários embates ocorridos no Legislativo em 2013. A afirmação irritou o social-democrata, que rebateu. Me estranha, por exemplo, o vereador Mário Nadaf dizer que a Comissão de Ética assistiu a vários escândalos ano passado e não se manifestou. desconhece o próprio regimento que ele está fazendo a reforma. Se diz advogado, não sei onde que ele se formou, porque legalmente nós não podemos agir por ofício, por iniciativa própria. vou dar uma aulinha aqui para o advogado Mário Nadaf. A comissão de ética só pode agir representada por um partido político, por uma entidade ou pela mesa diretora. Se ele não sabe, fique sabendo a partir de agora. E o vereador ainda disse mais. Vai trabalhar, para de meter a colher onde ele não é convidado, cada um faça o seu papel. Eu estou fazendo o meu, que ele faça o dele. O vereador Mário Nadaf não participou da sessão desta quinta, devido a outro compromisso. Porém, assim que retornou para a Câmara, foi informado pela assessoria acerca do conteúdo da fala do colega parlamentar, ouvindo inclusive, na íntegra, cada palavra citada. E também rebateu. Eu, da minha parte, devo dizer que a resolução que cria a comissão é 120 dias. Eu tenho um largo período. Isso não pode ser feito às pressas. É a vida dessa Casa de Leis e está sendo muito bem orientada. Eu acho que cada um... Eu opino... Nós vivemos num regime democrático. A opinião prevalece e eu continuo mantendo a defesa seguinte, que, embora não seja a comissão que julgue, eu me retiraria se fosse o companheiro Toninho, que até ontem defendia como um leal escudeiro do presidente afastado, para não ter de dirigir. É mais um fator de credibilidade dessa Casa se ele se afastasse da comissão.